O programa atende mais de 23 mil crianças e jovens com idades entre 6 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Esses jovens são atendidos em 160 organizações militares de todo o país. Só no Distrito Federal são 1.740 beneficiados. O programa oferece atividades culturais, esportivas e de reforço escolar, além de uma alimentação balanceada no contraturno escolar, em estruturas da Marinha, Exército e Aeronáutica. Neste Clube do Exército, em Brasília, são 500 crianças por turno. Aqui, essas crianças são tratadas com carinho e disciplina. É desenvolver disciplina, desenvolver respeito ao próximo, tolerância e despertar nela de que com o esforço, com o estudo, com a dedicação, ela pode ter uma vida muito melhor. O programa Força no Esporte de Inclusão Social dos Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social é uma vertente do programa Segundo Tempo. E a ideia é democratizar o acesso e a prática à cultura do esporte para jovens carentes. E, por que não, formar novos Neymar, Williams e Coutinhos? Quem é da seleção que você gostaria de ser hoje? Neymar. O Marcelo. Defender as mãos do adversário. Essas crianças vêm de escolas que estão em áreas consideradas de alta vulnerabilidade no Distrito Federal. Para o professor de uma dessas escolas, as crianças do projeto têm um comportamento diferenciado em sala de aula. Em relação a comportamentos, alguns momentos que o aluno precisa ficar mais concentrado, que ele precisa parar, ouvir. Então, nós percebemos, sim, essa mudança em relação aos demais alunos que não estão participando. Esse capitão aposentado é voluntário no projeto e coordena a atividade de cerca de mil crianças e jovens. Para ele, é muito gratificante constatar a mudança da criança beneficiada pelo programa. A gente recebe as informações das professoras e diretoras falando da diferença do aluno do projeto e da escola dela, do dia a dia.